Olá, estamos mais uma vez aqui reforçando o convite para você participar do terceiro Fashion Day. O maior desfile muito bem preparado e o maior desfile de todos os tempos está na edição 2017, levando muita novidade e os lançamentos das coleções Alto Verão das lojas Shopping do Bebê e também da Vedeava. A Vedeava que propõe através da Laís a moda fitness e também moda praia. Olha, Laís com esse calor, muitos tons, muitas cores e muitos biquínis à disposição que estarão na passarela do Fashion Day. E uma novidade, Dani, hoje os biquínis estão vindo com fator proteção solar 50. O biquíni com FPS 50, isso é novidade. E me conta, como é isso? Pétero, saídas, camisetas, as fábricas assim. Por isso que eu falo, pessoal, você não discute preço, discute qualidade. Com certeza. Elas estão hoje investindo muito nisso, porque o nosso país é um clima muito tropical, né? É muito quente. Nós já estamos numa primavera muito quente. E é exemplo disso, não é mesmo, Ellen? As novidades e as tendências de moda, o Shopping do Bebê vai vir arrasando na passarela, desde os baixinhos até os adolescentes também? Isso mesmo. O Shopping do Bebê vai arrasar com várias marcas que a gente tem exclusividade, como, por exemplo, a Lilica, a Ripilica, a Tigor. Temos também agora o lançamento da marca World Color, que são aquelas sandalinhas de plástico que também estão em última moda para as crianças. Voltaram, né? Voltaram, voltaram. Que é super confortável, né? E um dos... Eu acho que uma das coisas que são genuínas do nosso Fashion Day é que os modelos, as modelos da passarela, são os nossos próprios clientes, não é mesmo? Uma grande parte são clientes, são consumidores, que acreditam e que gostam de vestir as roupas da Verde Água e vão com o maior prazer lá participar do discípulo. Exatamente, Dani. Para tirar aquele estereotipo que mulher bonita, é uma alta, magra, né? Igual a nossa lindíssima, Ellen, né? Marisa Maria das pessoas... Dá oportunidade. A maioria das pessoas não são assim, né? A gente vai mostrar que temos roupa para todos os tamanhos, todos os gostos, para todas as idades. Eu acho que isso realmente é o intuito do Fashion Day, que todas as ordens vão fazer isso. Que bacana. Ellen, conta para a gente, né? E os baixinhos, como é que você vai controlar aquela galerinha baixinha para desfilar? Vai ser? Olha, boa pergunta. Nós estamos bem curiosos para saber como que vai ser, mas a gente tem certeza de que, como a qualquer maneira, vai ser lindo. Exatamente. O Fashion Day é isso. É um desfile muito gostoso, muito bem organizado. Organize eventos, mais uma vez, Saia Frente, com o apoio da Prefeitura Municipal. E temos aí lojas importantes, né? Levando os lançamentos da coleção Alto Verão para esta edição de 2017. A exemplo disso, o Shopping do BB, aqui na Daíl de Oliveira, centro de Bitinga, não é mesmo? Isso, isso mesmo. E a Verde Água, que está ali na... Múnus Figueiro, 432. Ou seja, para você conhecer mais e melhor, adquira o seu convite. A R$ 20,00 sendo vendidos nas lojas participantes. Obrigada, Ellen. Obrigada, Laísa. Fashion Day, dia 26 de outubro. Estaremos lá.